Fala galera, a gente veio aqui na central de sócios do Curitiba, ligar para alguns sócios para chamar vocês aqui para o jogo. E amanhã tem Green Hell, amanhã tem a nossa terceira batalha nesse campeonato brasileiro e a gente conta com o apoio de todo mundo. Seja sócio, vem para o Couto, tamo junto. Alô, Carlos? Oi? É difícil falar contigo, hein? É, eu tô numa reunião de trabalho, cara. Ah, entendi. Quem tá falando? Aqui é o Vitor Carvalho, é volante do Curitiba. Ô, Vitor, tudo bem, cara? Tô bem e você? Tudo certo. E aí, vai vir amanhã, né? Com certeza, já tá confirmado. E aí, vamos ganhar amanhã ou não? Amanhã vamos correr bastante, vamos em busca da vitória mais uma vez, né? E que bom que você vai vir, vai ter o Green Hell, vai ter uma festa bonita e espero contar não só com o seu apoio, como de todos os outros torcedores, para a gente fazer uma grande festa e um grande jogo. E sair com mais três pontos. Show de bola, cara, pode deixar. Eu sinto na fileira, na primeira fileira e sou do que grita lá para encher o saco do Bandeirinho e do time adversário, não do... Show de bola, show de bola. Beleza, muito obrigado, viu? Obrigado, valeu. Um abraço. Alô? Alô, quem fala? Tamara. Oi, Tamara, tudo bom? Tudo bem. Aqui é o Bruno Moraes, o sacante do Curitiba. Oi, tudo bem? Tudo bom. Quero saber se você vai vir para o jogo sexta-feira? A intenção é isso. Ah, que legal. Então confirma aí que a gente tá te aguardando aqui. Você sabe que vai ter o Green Hell. Vai ser uma festa aí muito positiva. A gente precisa de vocês aqui no estádio, hein? Então tá bom. Tá bom. Chama as suas amigas aí e venha em peso aí. Pode deixar. Tá bom? Tá bom então, obrigada. Obrigado pela ligação. A gente conta com vocês então. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão. Alô? Alô, Elton? Oi. Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor Carvalho, volante do Curitiba. Opa. Tudo bem com você? Tudo bem. E aí, vai vir ao jogo amanhã? Tem que convencer meu guri, cara. Ele tá meio desanimado. Não, então tem um ótimo jeito de você convencer ele. Porque sócio campeão entra de graça amanhã pela Mauá. Ah, é? É, ué. Então já traz o seu piazinho e vem pro jogo, ué. Vai ter o Green Hell, vai ter uma festa bonita. E a gente conta com o seu apoio aí pra gente ir em busca de mais três pontos. Tá bom? Tá bom? Vamos fazer um esforço pra estar presente amanhã aí, então. Aí sim. Chama os amigos também. Quem puder trazer. Beleza? Tá bom. Vamos ganhar amanhã, né? Claro, claro. Vamos dar vida lá dentro do campo pra poder ganhar. Beleza? Tá certo, então. Boa sorte pra vocês amanhã lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Alô. Alô, Jonathan? Oi. Tudo bom? O que tá falando é o Bruno Moraes, o atacante aqui do Curitiba? Oi? É o Bruno Moraes que tá falando aqui, o atacante do Curitiba. Aí sim, hein? Aí sim. Tem que atender a gente, pô. Beleza, minha liga. Tô ligando pra vocês. Eu só sei se vai vir no jogo sexta-feira. Por favor, sim. Mas sim, tá sabendo que vai ter o Green Hell, né? Vai ser uma festa bonita aí. Sim, eu não falto ainda. Aí sim, cara. A gente chama os amigos aí. Vamos cada vez somar mais, que você sabe que vocês são importantes pra gente. A gente vai dar a vida ali pra conseguir mais uma vitória. Isso aí. Vamos jogar com o raço lá. Pode deixar que isso aí não vai faltar, não. Beleza. Beleza. Valeu. Então a gente te espera aqui, Jonathan. Um abraço. Até mesmo. Falou, até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô. Alô. Gustavo? Isso. Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Victor Carvalho, volante do Curitiba. Opa. Tudo bem? Chegou aqui na... Chegaram informações pra mim que você não recebeu a ligação do Eduardo Batista, treinador. Você viu, cara? Pois é, ué. Atendi o cara aqui e caiu a ligação, meu. Ah, então eu vou ligar pra ele, então. Que bom. E aí? Tranquilo? Tudo bem e você? Bom também. Vai vir ao jogo amanhã, né? Ah, certeza. Esse ano vai todo. Ah, e... Vou pegar o Alma Guerreira. Pode cobrar. Aí é bonito, aí é bonito. Bom, então amanhã tem Green Hell, né? Vai ter uma festa legal. Espero contar com a sua presença. E traz, chama a galera também. Vamos vir todo mundo no estágio. Opa, não. Vamos em turma. Vamos em turma, certeza. Isso aí. Então tá bom. Beleza? Valeu, cara. Obrigado aí pelo apoio. Valeu, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.